Cara, tá muito calor, velho, meu Deus do céu, eu vou ter um colapso nervoso Hey galera, cara, quanto tempo, né? Eu não posto vídeo desde ano passado Só que agora não é, tipo, piada de ano novo Já passou quase 20 dias Acontece, né, meus amores? Ano novo? Nova eu Bom, já passou da hora de eu voltar a postar vídeo Então, aqui estou fazendo o que eu sei fazer de melhor e de pior Que é fazer vlog, porque eu não faço mais nada Mas eu acho que a gente pode fazer algumas coisas produtivas Produtivas nem tanto, mas coisas divertidas e legais Ah, me deu uma vontade do nada de me maquiar Faz tempo que eu não me maquiei, faço uma produção É porque na verdade eu vi um... Um TikTok de uma maquiagem muito bonita Eu fiquei com vontade de fazer Eu quero ir no shopping hoje também Pra gastar dinheiro Não, na real que eu quero só dar uma voltinha, sabe? Que eu tô muito em casa Mas eu quero ver se eu compro também umas tintas Pra eu pintar e tal Ahn... Enfim, mano Tá, será que eu me maquio? Maqui e fala Maqui... Aí fala Oi, Jujô Olha quem tá aqui, gente É Jujô Joana Oi Gente, vou levar ela hoje pro shopping comigo Querem? Ai Eu sou muito idiota Eu comprei, tipo, mochila, bolsa pra botar a gata dentro e eu levar pros lugares Mas é óbvio que não ia... Ai Não ia dar certo, né, mano? Então eu vou me maquiar Vai que... Melhor alguma coisa Enquanto isso a gente vai conversando, papeando, né? Começar a make, não sei nem o que eu vou fazer Eu só queria fazer algo bapho Pra ir no shopping, segunda-feira à tarde Eu sempre compartilho aqui com vocês Uns vlogs Meus pensamentos e coisas e tal E... Eu quero fazer isso cada vez mais assim De realmente deixar a gente Bem íntimo e bem próximo Porque eu acho que a gente tem essa intimidade E também eu acho que... Enfim, vocês vão entender todo o percurso Dessas coisas Eu meio que passei o ano passado todo assim Meio que lutando Com o meu canal do YouTube Assim, no sentido de ter que gravar vídeos e tal E eu tava pensando, tipo, tá Por que isso tá acontecendo, sabe? Eu sempre gostei de gravar E agora tá sendo meio que uma obrigação, assim Tá sendo um peso Não tava mais sendo divertido E óbvio que tem a questão da depressão, né? Que eu tenho depressão Tem esse ponto Mas o segundo ponto Eu tava muito presa A, tipo, conteúdos que davam certo Em, tipo, 2019, 2020 Principalmente 2019 Quando, tipo, eu ganhei vários seguidores, assim E foi a época de ouro Vamos dizer De conteúdo E eu sempre vejo as pessoas falando Ai, que saudades da época de 2019 Dos seus vídeos de 2019 E eu ficava muito presa a isso Porque eu também sentia que era muito mais legal, assim E tal Só que eu, você, todo mundo vai crescendo E eu tava me prendendo muito A ter que fazer conteúdos de, tipo, 2019 Que agora fazem, tipo, 3 anos Entendeu? E com 3 anos Tipo, muita coisa muda, né? Eu não sou mais, tipo, uma adolescente Na escola Fazendo vídeo e tal De, tipo, sei lá Qualquer coisa engraçada e tal Não que tenha problema com isso Mas é que, tipo, agora é faculdade E vida de adulto E eu tava Muito nessa noia de ter que continuar A fazer algo que dava certo Só que eu também não Não tava mais me identificando Com esse tipo de conteúdo Tipo, não é Algo que eu assisto mais Por isso que eu postei tão pouco ano passado, assim É, não só por isso, claro Eu vou testar essa base aqui que eu ganhei Eu tô achando que ela é um pouco escura Pra minha pele Ou não Acho que dá, talvez É bem do tom, na real Enfim Eu, por enquanto, vou continuar Com esses vlogs, assim De diário É... Que... Eu gosto de fazer Porém É... Eu não gravo toda semana Porque eu acho que fica muito repetitivo, sabe? Porque eu sinto que a minha vida não é muito interessante Cara, eu tô tacando um monte de base Do nada E aí tem semanas que acontecem coisas mais legais Eu tô mais disposta E aí eu gosto de gravar Mas eu quero ser mais honesta, assim Talvez nesses vlogs Eu sempre fui de conversar Mas alguns vlogs eram mais, tipo, com musiquinha e tal Mas eu quero misturar bastante isso, sabe? Começar a falar mais com vocês Eu posso até começar a falar sobre tópicos específicos em vlogs Se vocês quiserem Pra ficar mais dinâmico e ter algo pra mostrar Além do meu dia a dia Que é, tipo, quase sempre a mesma coisa Mas, obviamente, quando tiver ocasiões especiais Que eu estiver fazendo alguma coisa Eu também vou querer mostrar pra vocês, né? Mas, assim, é, tipo, basicamente isso Que eu tava com Uma crise de conteúdo Enfim, a gente tá num período muito experimental, né? Essa fase da nossa vida é muito de, tipo Experimentar o que a gente quer fazer O que a gente gosta Eu acabei de passar uma sombra marrom aqui E me arrepender Porque eu não sei fazer isso E esse pincel, claramente, não é bom também Tá, eu fiz, tipo, marrom, assim Eu quero ver se eu ponho, tipo Uma cor aqui no meio Não vou ser decidido se tá ruim ou se tá bom Cara, por que que eu sou assim, velho? Eu não gostei Hum, eu gostei dessa base aqui Pra botar na pálpebra Cara, eu tenho esse glitter aqui Uma cor bege, assim, transparente Mas eu vou botar um pouquinho aqui E eu vou tentar misturar com outra cor Pra ver se fica uma cor com brilho, entendeu? Consegui um babado, hein? Não olha muito de perto aqui, senão fica ruim Eu sempre me arrependo de fazer uma maquiagem, assim Porque eu nunca gosto É, e eu nunca aprendo Que eu não sei fazer E faço de novo E não gosto Tá, a maquiagem não ficou ruim Mas eu já tô meio passando mal Tá muito calor, velho E aí eu quis botar uma roupa Combinando Eu vou com o All Star basicão Esse é o sapato que eu uso 90% das vezes Nesse momento eu já tinha me arrependido De sair de casa A minha maquiagem tava toda derretida Eu tava passando mal Mas aí eu cheguei no shopping E pra minha surpresa Tava tudo vazio Então o shopping era só dela E esse foi um momento especial E aí eu fui na Renner, né? E tava tocando Olivia Rodrigo E é por isso que eu tô narrando Pra não aparecer essa bomba no fundo Tô brincando É porque ia dar direitos autorais Esse vestido aí de festa Que eu achei muito bonito Mas eu não tenho pra onde usar É, tem também várias roupas de carnaval Como não vai ter carnaval Eu vou usar assim no dia a dia Pra chamar atenção, sei lá Então eu tava querendo uma regata assim Branca, básica Era tipo um pouquinho transparente Mas não muito Mas eu pensei Não vou levar Vou procurar em outro lugar Foi isso que eu fiz Essa calça aí de skater boy Agora eu virei skatista Nada me impede De fazer looks mina mano Tem essa blusinha preta aí também Mas eu não levei Porque Olha a quantidade de tecido que tem E tava tipo super caro Eu achei Fui também na papelaria Comprar coisas Pra desenhar e pintar E depois eu fui provar mais roupa Essa bem mulherzinha Eu amei Eu fui procurar regata também Mas tava pior do que na Renner Porque era super transparente E também ficava parecendo sutiã Odiei E essa última verde aí Um xodó Eu amei Tudo de bom Bom Já tomei banho Voltei do shopping Comi Tô mais Tranquila agora Eu quero mostrar pra vocês O que eu comprei Hoje no shopping Que foram Essas tintas aquarelas aqui Eu tenho já Só que é aquela tinta aquarela De paleta Sabe Tá tipo a cor sólida E aqui Ela vem em tubinho Aí tem também Um esfuminho para desenho E um carvão para desenho artístico Então tá gente Bora Fazer um Uma obra de arte Eu vou vender hein Eu vou colocar no Mercado Livre No OLX É o maior valor Leva Cara fizeram isso no TikTok Vocês já viram Tipo um cara Botou no Ebay assim Uma pintura Nada a ver que ele fez E as pessoas vão dando tipo Ofertas Tipo um Um leilão Sabe Que ainda mais Aí tipo Ele ganhou tipo Quinze mil Ou mais Eu não lembro Mas foi tipo Bastante dinheiro Que babado Vou fazer a mesma coisa Querem? A maior oferta Sendo por dez reais Mas já é alguma coisa Olha só Eu peguei várias coisas E coloquei no meu Pinterest E confesso Essas aqui foram As que eu peguei agora É... Eu gosto muito dessas artes Assim Que tem tipo É... Várias cores Mas elas se misturam Mas ao mesmo tempo É bem aparente Sabe Essa aqui também É... Eu vi esses dois aqui De olho Tem vários nesse estilo E eu acho que é mais tranquilo Por ser uma parte só E vocês estão vendo Tem tipo Várias cores misturadas Várias cores misturadas Música Música Se inscreva no canal Oi Joana, ela quer participar Eu não tinha filmado mais porque a câmera acabou a bateria, eu tô deixando carregar Por enquanto tá assim, tá meia boca, eu sei Mas é que falta bastante coisa ainda E aí, enquanto não estiver pronto, fica meio feio Mas eu juro que vai ficar bom Talvez amanhã eu continue Mas agora já são 10 horas, eu tô meio cansada E amanhã eu continuo vlogando Se tiver alguma coisa interessante Ela tomou banho dois dias seguidos Isso é um total choque para a sociedade brasileira Novo ano, nova eu né Falei pra vocês Hoje de manhã eu fui na academia Tô sozinha em casa E aí eu tenho que almoçar alguma coisa E aí eu podia até fazer alguma comida Mas eu tô muito cansada Mano, hoje voltando da academia eu tava cambaleando Tava assim, passando meio mal Tá muito quente Mas então, como eu ia falando Eu resolvi pedir uma marmita no iFood mesmo Porque eu tô muito cansada Eu tô lavando umas roupas E eu vou botar pra secar agora Enquanto eu espero comida eu faço isso Eu vou botar pra secar agora E aí eu vou botar pra secar agora Bom, tá dando forma aqui Ainda falta tipo esfumar bastante Fazer o cílio que dá tipo A maior diferença Mas eu vou fazer por último Enfim Mas eu vou acabar o vlog por aqui Já tá grande, eu imagino E... Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Vamos com tudo esse ano Galera Dê um like nesse vídeo Se inscreve aqui embaixo Me siga nas redes sociais E é isso Beijo Tchau Tchau